Coloque isso no seu ventilador e você nunca mais vai usar ar-condicionado. É isso mesmo pessoal, e a dica é muito simples. Para isso, a gente vai precisar de duas garrafas de plástico. Primeiro, com a ajuda de um objeto, você vai cortar essa parte de cima. Então primeiro você faz um furo e depois você vem cortando, porque a gente vai precisar apenas da parte de cima. Feito isso, agora você pode pegar uma esponja e um pouquinho de sabão e vai esfregar muito bem. Partes da garrafa para tirar qualquer resquício do produto ou também alguma sujeira que possa ter. E agora pessoal, a gente vai precisar de uma caixa de isopor, uma caixa térmica e também dois pedacinhos de cano de plástico. Tubo de plástico, é bem fácil de encontrar. E você vai encontrar em casa de materiais de construção. Você vai pegar a caixa de isopor e vamos fazer duas marcações. Pode pegar o próprio tubo e faz uma marcação desse lado e também do outro. E depois você vem com estilete ou com uma tesoura, que eu usei uma faca, e vem cortando, tá bom? A gente vai fazer isso para depois conseguir passar o tubo. Por isso que você vai fazer em os dois lados. E na sequência pessoal, vamos pegar novamente os pedaços que cortamos. E agora vamos uni-lo ao tubo. E você vai pegar um pedaço no tubo e pode passar uma fita isolante também, para deixar bem preso. E você vai fazer a mesma coisa com outro pedaço. E vai ficar dessa forma. Uma parte com a garrafa e o outro sem a garrafa. Feito isso, agora você vai pegar o seu ventilador. Vamos pegar um pedaço do tubo e vamos colocar na parte da frente, embaixo do ventilador. E para ajudar a prender, é só você utilizar essas braçadeiras de plástico. Faz dois buraquinhos na garrafa e você vai prender no seu ventilador. Depois você pode recortar o excesso da braçadeira. E vai ficar dessa forma. Já a outra parte pessoal, a gente vai colocar atrás do ventilador. Porém, agora na parte de cima, tá? E você vai pegar o outro pedaço, vai posicionar e vai fazer o mesmo processo e vai prender na parte. E olha só pessoal, vai ficar dessa forma aqui. Agora você vai pegar a caixa de isopor novamente, já com os buraquinhos ali. E você vai simplesmente passar o tubo de plástico. Passa primeiro desse lado e depois vai passar o pedaço do outro lado. E para finalizar pessoal, agora é só pegar gelo, tá bom? Pedras de gelo. E pode colocar aí uma boa quantidade. E depois pessoal, é só tampar a caixa de isopor e o nosso ar condicionado caseiro já está pronto. E aqui olha como ele funciona. Quando você liga o seu ventilador, ele vai soprar o ar quente que vai passar pelo gelo. E vai voltar com o ar gelado. Ele vai sair na parte de cima e é muito bacana mesmo pessoal. Tem me ajudado muito aqui em casa nesse calorzão que está fazendo. Pois só o ventilador não estava resolvendo. Então eu decidi procurar aí saber como que a gente pode realmente fazer um ar condicionado caseiro funcionar. E esse realmente funciona pessoal. Assim que você liga, já começa a sair aquele ar gelado. E conforme vai passando o tempo, ele vai ficando mais gelado ainda. E é muito bacana. Façam aí também na casa de vocês. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.